Bom dia para você que se vê aqui no canal Podcast Maltino, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Cast comigo e vamos falar aí das notícias do Vasco aí, né, desse dia E na verdade é a notícia, né, que saiu aí logo na madrugada, né, que é sobre o nenê aí que parece que agora está por detalhes à volta dele ao Vasco Mas antes de entrar mais a fundo nisso, né, já quero pedir para vocês, né, deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito Se for inscrito, verifica a sua inscrição, ativar o sininho de notificação, se já estiver ativado e não estiver recebendo notificação, desative e ative novamente para receber Valeu? E sem mais delongas, roda a vinheta! É, galera, e, né, antes da gente entrar na notícia principal, né, o Fernando Diniz foi apresentado hoje, o zagueiro Valbe foi apresentado hoje O Zagueiro Valbe, o zagueiro que é bom no um contra um, vamos ver na prática, né E vamos ver o que o Fernando Diniz aí vai trazer de diferente para o Vasco aí, né, a expectativa Quinta-feira, vamos ver, espero que quinta-feira não seja mais um dia que a gente vai querer ter desejado Não que o Vasco não tivesse entrado em campo como foi nos últimos jogos Espero que tenha alguma mudança aí nesse time E falando em mudança no time, a possível volta do Nenê ao Vasco está cada vez mais próxima, galera É, noticiado, né, em primeira mão pelo Gabriel Amaral do canal Raiz Tricolor e pelo Juninho do canal Machão da Gama Depois, confirmado pelo Globoesport.com, realmente o Nenê deu entrada na rescisão de contrato com o Fluminense nessa noite O atleta já não tem mais no perfil dele no Instagram, que é jogador do Fluminense Não, não tem mais Então aí tudo indica que ele realmente vai rescindir com o Fluminense, né Foi confirmado, ele já entrou, já pediu a rescisão O Fluminense falou que não ia ter empecilhos, era só o jogador pedir a rescisão, que eles iam liberar o jogador Então tudo indica que o Nenê vai vir para o Vasco Lembrando, o Nenê fez algumas exigências que era ter garantia de receber em dia Ter garantia de que o Vasco não vai passar dois anos seguidos na Série B E, entre outros ali, e também que ele queria ver qual era o projeto do Vasco Para uma possível volta, até porque ele quer voltar e se aposentar no Vasco Segundo o status do jogador, é esse o desejo dele Ele quer voltar, ter contrato até o final de 2022, até dezembro de 2022 E aí, encerrar a carreira com a camisa do Vasco Quem sabe, no máximo, jogar até 2023 Mas o planejamento é isso Lembrando, galera Nenê tem 40 anos 40 anos O Nenê já tem 40 anos E mesmo assim, é um jogador que faz a diferença aqui no Brasil É impressionante isso Como o nível técnico e tático aqui no Brasil é baixo O Nenê não é um cara mais que tem, que consegue ter um grande número de jogos Até porque, por causa da idade Mas é um cara que, quando está em forma Ele é importante, ele é diferenciado Ele é tecnicamente melhor do que muitos jogadores E até no próprio elenco do Vasco O Nenê, mesmo com 40 anos, ele é muito melhor que o Marcos Gabriel E que o Sarrafiore O Sarrafiore tem 20 e poucos O Marcos Gabriel tem 31 E o Nenê, que já está quase fazendo quase 41 É melhor que os dois Tecnicamente, taticamente, desempenho E o Nenê tem uma coisa que me agrada muito, tá galera O Nenê tem vontade de ganhar O Nenê quer ganhar todos os jogos O Nenê quer ganhar o tempo todo O Nenê quer ser protagonista Mesmo com a idade avançada Então isso me agrada muito Para esse elenco do Vasco, que não tem personalidade Que não tem uma vontade vencedora Trazer um jogador desse Agrega muito O Nenê pode ser o divisor de águas Para esse time mudar Esse estigma De derrotista E continuar buscando a vitória sempre Porque se tem uma marca que o Nenê tem É, não desistir dos jogos O Nenê quer ganhar sempre E isso é uma coisa que me agrada E eu vejo com bons olhos Will, você acha que o Nenê vai ser o salvador da pátria? Do Vasco? Não, não vai ser Não vai ser Mas ele vai ser um ganho técnico muito grande A chance do Vasco Aumentar a criatividade Com o Nenê É muito grande Mesmo com 40 anos O Nenê é um jogador Que consegue ser mais dinâmico Com 40 anos Do que o Marquinhos Gabriel Que só tem 30 31 na verdade Então, essas características me agradam Numa possível voto do Nenê Ainda não está batido o martelo O Nenê ainda não confirmou Que vai voltar para o Vasco Ele apenas pediu a rescisão de contrato com o Fluminense O Nenê pode ir muito bem com outro clube Até porque Eu falei das exigências que o Nenê pediu Um projeto Que dê garantia para ele Que ele não vai passar mais dois anos Jogando a Série B Salário um dia Em todo o período Que ele ficar no Vasco Se caso ele voltar E ser protagonista Então, né Vamos aguardar aí Mas eu quero saber de vocês agora, galera Vocês acham que o Nenê Vai agregar Bastante a esse elenco do Vasco Vocês acreditam que o Nenê Pode ser o diferencial nesse time? Quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acham Dessa possível volta do Nenê A São Januário Até para encerrar a carreira Então, né Vamos aguardar Mas que realmente o processo De rescisão do Fluminense Já está em andamento E agora deve faltar pouco Para ele ser anunciado oficialmente no Vasco Então, né Vamos aguardar E é isso, galera Deixe nos comentários aí A sua opinião O Nenê Vai ser a diferença para o Vasco? Sim ou não? Qual é a opinião de vocês? Beleza? Deixe aí nos comentários Então, galera Foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer vocês aí Espero que vocês tenham gostado da live de ontem à noite Especial lá O sorteio na camisa E rumo aos 12k No canal Podcast dos Maltinos Então, só tenho a agradecer pelo carinho de todo mundo O Bom Dia Cash Aí está de volta E vamos que vamos Então, só tenho a agradecer a todos vocês Uma excelente terça-feira a todos E lembrar, né Para vocês que Todos os dias Tem o vídeo do Marcelo Tem o Bom Dia Cash E de segunda a sexta Tem o Almoço a Vasco Com o Digão E o Maurão Valeu, galera Tamo junto Um forte abraço Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação E fui!